Que isso, Anaí? Que isso, mulher? Que isso? Cara, olha que perfeição esse ajuste dela nessa nota aguda. Você é doido. E aí, meus manos, vocês estão bons? Bruno Padovani aqui, professor de técnica vocal. Seja bem-vindo ao meu canal e não se esqueça que aqui eu faço análise vocal. E hoje, atendendo o pedido de um Padovaner, de um membro aqui do meu canal, eu iria analisar Anaí, talvez depois. Meu, só que essa versão aqui, ó, é ela performando na Sérvia. Se eu não estiver enganado, tá? Se eu também não estiver enganado, me pediram análise dessa música, mas acho que em São Paulo. Não me recordo. Calma, vamos primeiro analisar isso aqui. Futuramente, a gente analisa as outras apresentações dessa mesma música. Fechou? Mas antes de iniciarmos nossa análise, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e já vai deixando o like aí nesse vídeo. Firmeza? Bora! Mano, essa música aqui tá lembrando uma outra música. Só não sei que música é essa, cara. Não consigo lembrar. Não sei se é Lady Gaga. Não tô lembrando, cara. Não tô lembrando o nome da música, obviamente. Mas essa sonoridade aqui me trouxe a lembrança uma outra música também, que eu já ouvi, hein? Se você souber a música que eu estou falando, escreve aí nos comentários, hein? Que tem essas características parecidas com essa daqui que nós estamos ouvindo da Anny. E, manos, qualidade do som é claro que não vai estar aquela maravilha, porque além de ter sido possivelmente gravado com um celular ou uma câmera, tem o lance também do ambiente, cara. Se isso aqui foi num lugar fechado, ferrou. É muito ruim. Mas vamos lá, vamos tentar extrair o máximo que a gente puder aqui para analisar a voz da Anny. Mexendo, ó, nos retornos, tá vendo? Eu falo, embaçado, som. Na hora que ela ataca, na hora que ela usa uma voz mais forte, tá ligado? Aí a gente consegue filtrar. Mas o que ela estava cantando antes ficou muito difícil de você, assim, identificar com clareza, sabe? Fiz um melisvinho aqui? Muito bom. Vou deixar algo muito claro aqui. Eu sempre peço para a galera enviar os links para mim. Me enviam. Ou aqui nos comentários, ou às vezes me enviam lá no Instagram. Eu copio, coloco na lista. Se você é membro do canal, eu coloco na lista VIP. Se você não é membro, eu coloco na lista ETERNA. Ou seja, estou analisando vídeos dos links que me enviaram. Antes que você fale, ah, você escolheu um vídeo com uma qualidade muito ruim. Não, não escolhi. Tá bom? Se por acaso tiver um vídeo com melhor qualidade dessa mesma música, nesse mesmo dia, você envia para mim e mais para frente eu analiso de novo. Beleza? Mas sem encheção de saco, hein? Um vídeo com melhor qualidade da lista ETERNA. Se por acaso tiver um vídeo com uma qualidade da lista. Se por acaso tiver um vídeo com um vídeo com 18ما Boris. Se por acaso tiver um vídeo com um vídeo com 1. ever dropa aqui. Ela é muito performática, velho. Você é doido. O que foi isso, mano? Olha esse gritinho dela. Top, hein? Uma coisa é fato, e eu já falei em outros vídeos, a Anny é rock'n'roll, cara. Eu tenho uma pergunta pra fazer a você que está aí assistindo o vídeo, mas no final eu faço, tá? No final eu faço. Ué, 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 ué. Ó, jogaram acho que uma camiseta aqui, presta atenção. O malucão que pegou a camiseta aqui, ele ainda achou ruim. Não sei se é camiseta, mas tinha alguma coisa aqui que jogaram. Qual é, mano? Vai pagar de zerro ela, velho? Olha aqui. Tomara que não tenha sido. Tomara que tenha sido só um gesto, uma parte da coreografia dele. Porque senão o cara pagou de zerro ela, né, mano? Ó, tem uma segunda voz aqui, né? O provável é a dos backing, que estão aqui atrás, quer ver? Ó, peraí. Tá bem, ó. Passou rapidinho aqui. Tinha um homem e uma mulher. Dá ó, hein? Que isso, Anaí? Que isso, mulher? Que isso? Cara, olha que perfeição esse ajuste dela nessa nota aguda. Você é doido. Vamos até assistir de novo. É absurdo. O que é isso? Olha, se deu pra ouvir bem, cara. Ela começou a afanação dessa frase aqui, fazendo o iodo reverso. Percebe que soa bem um gritinho. Depois ela vem pra anotar o alvo dela. Ouça. Que artista, que mulher, que mulher. Você é doido, velho. Ela é muito talentosa. Absurdo. O que eu disse que ia perguntar pra você no final é o seguinte. Tem gente que prefere a Anne de rosa. Tem gente que prefere ela em outras cores. Utilizando roupas de outras cores, tá ligado? Tal como o azul de um... De um vídeo que tá rolando atualmente aí nas redes sociais, tá ligado? Mas o que falar dela de preto? Rapaz, maravilhosa. Claro, é minha opinião. Minha humilde opinião. Não tô falando só da roupa dela, mas também, técnico, vocalmente falando. Sabe, eu já separecei aqui ao longo do vídeo a minha opinião. Quero saber a sua. Então escreve aí nos comentários, firmeza. E escreve também qual é a próxima música pra gente analisar. Dan aí. Mande pra mim aqui. E eu, se preferir, no Instagram que está aparecendo aqui agora. O Bruno Padovani. Aproveita e me segue, hein? Pra gente ficar bem pertinho, fechou? Vale a pena lembrar que esse vídeo foi atendendo o pedido de um membro. E você também pode se tornar um Padovaner. Um membro aqui do meu canal. Basta clicar no botão que está aqui embaixo. Seja membro. E se não tiver aparecendo esse botão, na descrição do vídeo é o primeiro link. Selecionar o nível desejado. Assinar e adentrar a comunidade mais da hora da galáxia. Do YouTube. Que é a comunidade dos Padovaners. Um detalhe muito importante. Se você quer assistir aos vídeos do Tour de Radios e do Live em Hollywood. Que são vídeos exclusivos para os Padovaners. Você precisa selecionar o nível Padovaner Diamond. Está aparecendo aqui na tela um nível que você tem que selecionar. Padovaner Diamond. Apenas este nível. E o superior, que é o Sapphire. Te darão acesso a esses vídeos. Se você selecionar o primeiro nível Padovaner Emerald. Esse não terá acesso aos vídeos. Permeza? Lembrando também que se você quiser aprender mais sobre técnicas vocais. Entra no meu grupo do Ates. Tem um link aqui na descrição. É clicar e entrar. Agora se você quer fazer aulas particulares comigo. Ser mentorado de pertinho. Para que eu ajude você a desenvolver o potencial máximo da sua voz. Você precisará clicar em outro link. Avaliação vocal. Beleza? Por fim, se você quiser aprender a tocar violão. Eu tenho um curso que pode te ajudar. O link está aí na descrição. Violão com Padovaner. Fechou, meus manos? Não esquece de deixar o like nesse vídeo. E compartilhar com todos os fãs dessa mulher sensacional. E com os fãs de RBD também. É óbvio. Meus manos, muito obrigado por terem ficado comigo até o final desse vídeo. A gente se vê por aí, hein? Um grande abraço. Fui.